Eu falava, pelo amor de Deus, que em tudo que a gente viveu, em tudo que a gente passou juntas, a nossa história não pode acabar assim. A gente era irmã, eu era sua irmã. Lembrar-se disso antes de me abandonar, antes de me trair, agora é tarde. A gente tem que falar tudo que a gente ainda não disse uma pra outra. Tudo já foi dito durante ela. Ao menos eu já disse tudo o que eu queria. Se eu não, eu tenho coisas pra te dizer. Não tem problema, depois você psicografa. Por favor. Pensa bem em tudo que você tá fazendo antes. Pronto. Chegou a cavalaria. Meu Deus, é pobre. Abaixa essa arma, eu mando atirar, Flora. Agora sim a festa ficou animada. Agora eu gostei. Tava todo mundo sem graça, todo mundo fácil. Agora a emoção tá garantida. Abaixa essa arma, Flora. Eu não tô brincando. Olha, eu vou mandar ele atirar. Sai daqui, meu amor de Deus, sai daqui, minha filha. Quem vai atirar em mim? Esse pelego aí? Tomara que ele tenha boa pontaria, porque se ele não tiver, eu acabo com todo mundo aqui no piscar de olhos. Basta, Flora. Basta. O que você vai fazer, sua múmia? Vai atirar em mim? Você não sabe nem mexer nessa arma, você não sabe nem te travar esse treco aí. Ah, Dona Irine. Só a senhora minha mãe me fazia rir numa hora dessa. Que tal. Flora. Desgraçada. Flora, acaba com isso. Cai na real. Pelo amor de Deus, Flora. Deus. Quem é você pra falar em Deus? Cai na real você, seu idiota. O seu lugar é no inferno, junto comigo. E você também é importantezinha. Você se acha muito boazinha, muito santinha, mas não se esqueça que é o meu sangue que você carrega. A tua vida, a tua história, o teu destino, estão atrelados a mim. A mim e a mais ninguém. É mesmo, Flora? Então me faz um favor. Atira em mim. Atira! Filho, pelo amor de Deus, bata aqui! Atira! Não! Não, 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 não. Atira, ou eu atiro em você! Mas olha só pra isso, a vaquinha resolveu agir. Eu não sou o seu purgantezinho. Hein, mãe? Vai. Acaba logo com isso, atira em mim! Atira! Então vai. Atira, filhinha. Atira. Aí você vai ser uma assassina como eu. Atira, Lara. Atira. Atira na sua mãe. Você não é a minha mãe! A minha mãe é a dona Tela! Não! Não! birthro. Não! Há! Ah! Ah! Não anda. Tá esperando o quê? Ah! 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 Eu não disse que a sua vida tava atrelada a minha. Tá. Você é um assassina igual a mim. Agora vai. Acaba com isso. Me mata. Mata a sua mãe. Mata. Não faz isso, minha filha. Não faz isso, pelo amor de Deus. Não, não. Não. Não, não. Não, eu não sou um assassino feito você. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu não sei. Se alguém chamou por lá, você, pelo amor de Deus, é, tá perdendo sangue. Eu vou chamar. Eu vou chamar. Filha. 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 Eu sabia que você não ia tirar. Filha. Eu sabia que você não ia tirar. Filha. Filha. Filha.